Sabe o que você tem que fazer naqueles momentos que você acha que não vai dar mais? Naqueles momentos que você acha que, pô, não tem mais como prosseguir? Nesses momentos você tem que parar, porque não adianta continuar fazendo algo que não está tendo resultado pra você. Não adianta ficar dando murro em ponta de faca. Você tem que parar, mas não parar e desistir. Parar e pensar, replanejar, buscar novas referências. Porque às vezes você está tendo referências que estão fora daquilo que você consegue fazer. Uma pessoa que estuda demais e fala que você tem que estudar tantas horas por dia, por exemplo. Ou uma pessoa que fala que você tem que investir o seu dinheiro de alguma forma. Ou uma pessoa que fala que você tem que ler um livro a cada dois dias. Cara, talvez esse não seja o seu padrão. Talvez esse não seja a melhor referência pra você seguir. Então, quando você não estiver mais conseguindo, para, reflete, busca novas referências. Porque se você continuar dessa forma, talvez você nunca saia do lugar. Fé na missão!